Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de som.io 3D Esse joguinho de bolotas, gordonas e cumilonas Seguinte velho, a interface do jogo tá totalmente diferente, tá muito madeirona Olha isso velho, tá tudo diferente e muito madeirão Bora lá, bora jogar, bora jogar no modo tag madeirão Que é o modo que eu mais gosto de 4 times Bora dar o play e bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, bora lá Seguinte, começando aqui a partida no modo tag madeirão Bora lá, eu sou do time vermelho e eu vou ser contra o time azul, time verde e time roxo Mano, olha o gigantesco do time vermelho E vamos lá tentar achar os bolos, os hambúrgueres e as rosquinhas pra gente comer e crescer e ficar gigantão Meu time tá com 14 jogadores, o time azul tá com 16 jogadores, o verde com 9 e o roxo com 9 E vamos atrás dos pequenininhos Já achei um eifo, peguei, cresci Sai fora rapaz, vou tentar pegar esse roxinho Vou tentar eliminar esse roxinho e ficar gigantesco É rapaz, não adianta fugir do abute O abute é super rápido Vou até dar uns pulos Tá chegando no final, peguei, eliminado Agora pega esse também Vai no verde, vai no verde, vai no verde Ah não, tem um azul maior que eu, caraca Vou ter que fugir porque tem um azul maior que eu, o cara tá gigantesco Pega a pizza, pega o verdão Intervalo? Mas o que é isso? Nunca vi intervalo no jogo, mas beleza né Eu consigo pegar o azul? Mano, eu consigo pegar esse azul gigantão Se eu pegar ele, eu acho que eu vou ficar o maior da partida, cara Ó, tá chegando na borda e tá ferrado Ele tá lascado! Boa demais! Peguei o azulzão Outro azul, outro azul gigantesco Pulou pra cima dele, pegou Eliminou quase 7 mil pontos Mano, seguinte, velho Eu acho que eu sou o maior da partida O meu time tem 23 jogadores Tá dominando E vamos lá, cara Tô com essa skin rara, maneirona, de um zóio diferente E vocês podem perceber pela interface do jogo Que o jogo tá maneirão, né? Ó, a bomba tá diferente O dash tá diferente Tá tudo diferente Tem até uma musiquinha maneirona Pulou Encurralou Pegou, boa demais Mano, será que tem alguém maior que eu? Nem não, hein? Eu acho que não Mas vamos dando uma volta pelo mapa Pra ver se a gente acha alguém maior que eu Ou alguém do meu tamanho Pra eu ir lá, eliminar ele E crescer mais ainda Mas o mundo tá dominado pelos vermelhos Ó, aqui Achei um azul grandão Bora pra cima desse azul grandão E ó, e o time azul tem 18 jogadores É o que tá em segundo lugar E é o que eu vou pra cima E vou tentar acabar com ele Vamos pra... Ó, ele tá chegando Tá chegando na borda Tem dois azulões gigantescos E se eu comer um deles Eu tô gigantesco, cara Vamos pegar Pulou Errei Como assim? Pula em cima dele Eliminei o Tim E agora falta Esse outro azul gigantesco O time azul passou o meu time Tá empatado Que isso, mano? O time azul... Não, 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 não Eu não vi, mano Caraca, velho Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso O cara conseguiu tirar a vida Será que ele consegue me comer? Eu acho que não, né? Não, 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 não Tá, ele não consegue me comer Ele tá do mesmo tamanho que eu Só que tá muito arriscado, cara Muito arriscado mesmo Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o Fantasminha Aqui e vou pra cima dele Agora você foge, né, seu besta? Você vai levar uma cutuca... Pega ele, vermelho Boa, não, mas não elimina não, véi Eu ia pegar um pouquinho de massa dele Eu ia pegar um pouquinho de massa dele, cara Mano, os caras correm demais, mas o que é isso, velho? Ah, não, o cara conseguiu fugir? Como assim, véi? Vou voltar nesse Esse que tá a Fantasminha Pode vir pra cima de mim Aqui, peguei Agora a gente vem e encurrala os dois Tão ferrado 5.800 pontos Não esqueça, galera, de deixar o like e se inscrever no canal Ó, tem 13 jogadores azuis ainda? Como assim? Foi eliminado todos os verdes, todos os roxos E agora faltar 12 azuis Eliminando todos os azuis A gente vence Vou atrás desse grandão aqui, ó Esse azulão serelepo aqui que tá indo atrás dos meus amigos Olha, tem um azulão grandão pra lá Depois eu vou pra cima dele E tem outro ali em cima também Tá cheio de azulão grandão ainda Mas antes disso eu preciso eliminar esse daqui que eu ainda tô indo atrás dele O problema de ser grandão é que a gente demora muito pra andar, velho Corre muito devagar Mas agora eu venho Elimino esse bestão aqui Cheguei a 8.900 pontos E agora eu vou atrás dos outros gigantões 40 jogadores para o time vermelho E 8 para o azul Estamos vencendo, cara Estamos finalizando aí a partida Mano, vou passar de 10 mil pontos agora Vou eliminar o azulão gigantesco Calma aí Ah, vou pegar o azulão gigantesco Mano, tomara que ninguém pegue ele Eu quero pegar ele É meu esse azulão gigantesco Ele é meu, cara Caraca A super bolota gordona vermelha Contra a super bolota gordona azul Olha o tamanho daquele azul, velho Tem um azul gigantesco ali Nossa, tem um vermelho maior que eu Continua Vai chegar na borda E vai ser Eliminado Mano, agora eu acho que eu me tornei A maior bolota do jogo Eu tô maior que essa? Hum, lascou Hum, ferrou pro meu lado, velho Agora eu vou pegar ele Peguei, 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 peguei Ah! Boa demais 15 mil pontos Falta só 4 Pelo amor de Deus Vamos pegando Vamos eliminando Falta 3 azulões A vitória da equipe vermelha Tá vindo Pega lá Pega o azul, caras Por que vocês tão fugindo? 2 azulões Eu tô em primeiro lugar com 15 mil e 600 pontos Vai lá, cara Alguém come esse azulão Alguém come o azulão Eu tô muito lento pra comer o azulão Caraca, velho Eu tô muito lento Precisa de alguém menor que eu pra pegar ele 16 mil pontos Pega, 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 pega Tô nevendo Ah, tá ali Ah, errei Pega ele Pega, cara Mas que cara Lerdo, velho Só tem mais esse É o último azulão Acabou Ah, não Apareceu mais um do nada Como assim, velho? Eu não acredito que apareceu mais um Acabou Vitória do time vermelho Nada como voltar a jogar Soul.io com uma vitória Subindo para o nível 43 E ficando gigantesco Olha só, velho O jogo mudou demais Tá muito maneirão Galera Se você gostou desse vídeo de Soul.io E quer mais vídeos Comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Polota gorda Polota gorda Beleza? Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e Tchau Bat feel homem Lil prac Tchau De Se Legenda por Sônia Ruberti